A gente nota que a principal transformação que tem que haver é uma transformação de valores. Hoje, a sociedade, principalmente as crianças, elas nascem num cenário muito consumista, onde o mais importante é você poder ter as coisas. A partir desse momento, o papel da família, o papel da escola, o papel do crescimento profissional, eles passam a ficar em segundo plano. Porque, na verdade, o que as crianças acabam buscando alcançar? Elas acabam buscando alcançar a aquisição de um bem. Então, esse adolescente, ele consegue um trabalho, compra um carro, ele sai da escola. Ele compra uma moto, ele sai da escola. Porque o propósito deles não é mais estudar, é simplesmente comprar alguma coisa, ter alguma coisa. Então, a educação hoje, ela tem que começar a mostrar pra esse jovem que não é só isso. Que ele pode ter um emprego só de segunda a sexta com qualidade de vida, que ele pode ter oportunidade de viajar, entendeu? Que ele pode ter oportunidade de hoje, daqui a pouco, dentro da viagem, conhecer outros países, não só o Brasil. Que existe um novo momento que também dá acesso a eles, não só esses bens, mas ferramentas culturais, ferramentas que têm significado relevante. Como a gente trabalhou aqui hoje, trabalhar com eles, que daqui a pouco ele não tem um iPhone. Mas ele tem um lar, onde não há brigas, onde eles chegam e fiquem em paz, onde eles podem jogar um carteado, se são mais velhos. Se são crianças, onde essa criança pode sentar do lado do pai e eles não vão ficar assistindo novela a noite inteira. Que eles vão conversar, que eles vão brincar um com o outro. Então, na verdade, eu acho que hoje, resumindo, há de haver um novo, um ressignificado, né, para os propósitos da educação. Que não é mais só você conseguir um emprego, você ter um trabalho, você ter um dinheiro. É uma construção de uma nova sociedade, de uma nova geração, de uma nova visão que tem que ser dada para essas crianças. O nosso objetivo principal é conseguir conscientizar os jovens, tá, que existem outras escolhas e que você é responsável pelo seu futuro. Esse é o nosso objetivo principal. É mostrar para eles que aquele monte de desculpas que a gente tem, claro que a gente sabe que o poder é aquisitivo, a gente sabe, né, que é questão de dificuldade, você mora num lar daqui a pouco que falta alguma coisa, um lar mais carente, ok. Mas, ela não precisa ser a sua vida. Daqui a pouco a sua vida não vai ser como a de alguém que nasceu num lar diferente, com uma situação diferente. O que também pode ser. É mais difícil, mas pode ser. Mas mesmo que ela não seja essa, ela pode ser muito melhor da que você tem hoje, né. Então, essa questão é mostrar para eles que existem perspectivas de um futuro melhor, dependendo das escolhas deles. A gente acredita que hoje a educação tem que ser capaz de ensinar, mas com a informação vindo como ela está hoje, a educação tem que ser capaz de aprender para poder reensinar e aprender novamente e reensinar novamente. A educação tem que ser capaz de inovar para acompanhar esse processo. Ela tem que ser capaz de, através dessa inovação e através dessa ensino-aprendizagem constante, ela tem que ser capaz de transformar e ela tem que ser capaz de divertir. Porque hoje, educar pode ser um processo divertido e prazeroso. E quando eu digo prazeroso, eu não estou falando só de senso de humor. Mas o ambiente escolar, a educação, ela tem que proporcionar bons momentos para esse jovem, para esse cidadão, né. Então, é assim que a gente pensa. Que a educação, ela tem que ensinar, aprender, transformar, certo? Inovar e divertir. Qual é a tua opinião, assim, sobre a proposta que está tendo o governo agora com a educação? Eu acho que não só desse governo, tá? Não só o governo federal, não só o governo estadual, não é partidário isso. Mas eu acho que não há a devida valorização para a importância da educação. Porque, na verdade, primeiro, porque nós queremos muitas vezes resultados imediatos. E a formação de um cidadão, ela demora praticamente 16, 17, 18 anos. E isso não dá voto pra ninguém, entendeu? Isso, na verdade, não atinge uma demanda específica. Porque uma sociedade melhor, provavelmente você vai plantar, você vai investir. E quem vai colher é um outro governo, é um outro estado, é uma outra sociedade, na verdade. Não é quem vai plantar agora, entende? O processo é longo e aí ninguém quer investir. Então, quando as pessoas me dizem, Dani, tu acha que não investem para deixar as crianças mais burras ou mais vitoladas? Não, eu acho que não é isso. Eu acho que não investem, porque de todos os investimentos, o investimento da educação é o mais moroso para dar resultado. E a política quer resultado hoje para ter voto amanhã. Entendeu? Claro, existem as exceções. Existem lugares, como aqui no município e outros, né? Que acabam investindo em educação. Às vezes, a sociedade tem uma opinião de que não foi o suficiente e tal, mas de uma forma ou de outra, tentam fazer pelo menos um pouco mais do que se faz por aí. Por fato, você é uma cidade pequena, de fato, teve realmente... Teve, teve. Eu acho que hoje nós temos aqui cerca de 150 pais, né? É um número muito expressivo. Você pensa, são... São nove horas da noite, entendeu? Nove e vinte. E nós temos aqui 150 pais. Um dia chuvoso, chove desde segunda-feira. Hoje já é uma quarta-feira, chove sem parar. As ruas alagadas e os pais vieram para o XGA. E nós estamos numa cidade com um número de habitantes reduzidos. Hoje a gente tem grandes centros que não conseguem, num momento como esse, numa entrega de boletins, mobilizar nem 40 pais, nem 50 pais. E aqui, uma comunidade um pouco mais carente, uma comunidade um pouco mais sensível, né? Os pais vieram, participaram. E aí você nota que, às vezes, a falta de conhecimento, a falta de estrutura é suplantada, tá? É superada pela vontade, né? E pela capacidade de reconhecer. Eu tenho que ser parceiro da minha escola, porque eu não quero que o meu filho tenha o mesmo futuro que eu tenho, né? E aí, essa comunidade aqui está de parabéns, porque, nossa, foram maravilhosos hoje. Eu vim com receio, achando que não teria ninguém, né? Por toda a conjuntura que eu comentei antes. Mas eles me surpreenderam. E aí